Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Então, rapaziada, primeiramente, se você quer sua música de guarda aqui no meu canal Se você quer algum som aqui, vai lançar ainda, rapaziada Me manda lá no meu Instagram Me fala assim Pedro, vai sair o react, vai sair a minha música Tal dia, tal dia, tal dia Que eu vou tá vendo a melhor forma, rapaziada Ele tá podendo ajudar vocês E é isso, mano Se você entrar em contato comigo lá Fala assim PH, pô, pode fazer o react da minha música que vai sair tal dia, tá ligado? Que eu vou tá vendo a melhor forma Mas só, rapaziada, entre em contato comigo lá no meu Instagram, tá ligado? Me segue com todo o respeito do mundo E me manda o link lá no meu Instagram Cobro nada, mano Faço o react mesmo Porque eu gosto de ouvir música Com todo o respeito, né, rapaziada? Hoje eu vou fazer o react E eu gosto muito de ajudar as pessoas também Principalmente de onde eu moro E fora também de onde eu moro Que eu posso ajudar Eu tô ajudando, né, rapaziada? Então é isso Vou fazer o react da música Tava bom Mateca e Teto, né, mano? Porra, puta que pariu Mateca e Teto Fudeu Fudeu, porra Teto é que canta pra caralho Esse moleque é muito diferenciado Mateca e é monstro Vamos ver como é que tá a sua obra de arte Fé em Deus Se inscreve e deixa muito like Mencionando as histórias de vocês Fé em Deus Porra, tô ansioso pra caralho Fé em Deus Mano, esses caras juntos Não erram, porra Esse cara não erra, viado Esse cara não erra Porra Tá maluco, viado O cara brinca com o hit, porra Em cima de mil Tava bom Sem você Nem vou passar pra te ver É só tu ligar na TV Que eu vou dar de cartier Joga a mão pra mim ver Anel rosa pra beber Ah, ah, ah Se tira mais um pouco Esse mundo já tá ro Geralita no socorro Ela mais doce que cor De reflexão, o sufô Onze e meia, cê que cor Isso tudo é muito pouco Da que nós ouviu pipô Da que nós ouviu pipô Oh, yeah Ninguém me passou, yeah E eu tô voando, baby Só cala a boca Cê bebe e estoura Meu show doçor é o tipo coda Jaqueta e clora Cê quer minha boca Esse pocket te devora No meu colchão, tu mora Hoje meu bolso tá maior Porque foi long day Essa mina é curião E quer saber meu real name Eu vou te pegar, sim Mas espera a sua vez Não tem com calma, baby Se a cada hora é o seu jeito Bota a mão nessa parede Pra tu segurar Segurar Em cima Sua perna vai cansar Dois de teu ex Vem querendo me seguir no bar Só porque ele não te deu O que eu cansei de te dar Show me show Mas a mão tá enxando Hoje eu vou na cima A roda E essa dança Em cima de mim Ela tá Tava bom Sem você Nem vou passar pra te ver Só tu liga na TV Que eu vou dar de cartier Joga a mão pra mim ver Anel rosa pra beber Ah, 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 ah Jogar mais um pô Esse mundo já tá rô Geralita no socorro Ela é mais doce que couro Me reflete caro sufou Onze e meia, sei que couro Isso tudo é muito pôro Daqui nós ouviu pipô Daqui nós ouviu pipô Jogo só ganja na minha seda Essa mina adora mexer com minha cabeça Então desce lento, sobe que cavalo empina Você desse jeito fez subir minha carabina Eu sei que tu gosta quando eu boto tu fascina E pra eu ser rico Rico Falta dois palitos Então sem tempo pra pico Bico Matequinha me go De qualquer parte de meu coração Você é só comigo Ah, 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 ah Nesse céu azul Eu sigo voando mais longe dos urubus Andando de Lamborghini com a gostosa de biquíni Giro a pala de Granfini Tem disposição pra vir me ver É, ô, drinka azul É, ô, babalô É, ah Vem comigo que eu te mostro infinito Em cima de mim Tava bom Sem você Nem vou passar pra te ver Só tu liga na TV Que eu vou dar de carteira Joga a mão pra mim ver Anel rosa pra mim ver Ah, 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 ah Descara mais um pô Esse mundo já tá rosto Geral grita no socorro Ela é mais doce que cor Me refresca no sufô Onze e meia, se que cor Isso tudo é muito pô Daqui nós ouvi o pipô Daqui nós ouvi o pipô Essa bunda é lá Gente, tchau Gente, tchau Mas Mateca canta muito Com o máximo respeito do mundo É um bordeiro muito diferenciado E rapaz, uma energia positiva Que ele consegue transmitir Os dois conseguiram transmitir Através dessa música É muito incrível, tá ligado? É dependente, cara Não tem que entrar na vibe da parada, mano Eu gostei demais Música é feita pra isso Ou é feita pra mandar mensagem É feita pra mandar mensagem Ou você abraça essa mensagem Ou você entra na vibe Ou as pessoas estão aí pra criticar Como sempre Tá ligado, rapaziada? E quando as pessoas criticam É porque é sinal que nós é bom, né rapaziada? E realmente O mundo tá pedindo socorro Socorro, viado Caralho, mané Ele colocou essa música Ele colocou-se na letra, viado Porra, mano Tá ligado, rapaziada? Ao mesmo tempo que é uma energia muito positiva Que ele consegue transmitir na letra É uma mensagem, tá ligado, rapaziada? Muitas vezes Pode ser uma mensagem Ou então pode ser um pedido de ajuda Tá ligado, rapaziada? Mas é isso, mano Eu gostei demais Maté canta muito Com a entrada do Teto na música O Teto tem uma voz muito diferenciada Ele tem um flow único, tá ligado? O flow dele é muito, muito único Muito diferenciado Eu acho que Vários menores se esperam neles, tá ligado? Vários menores querem ter o flow dele Vários menores tentam imitar o flow deles Mas infelizmente não conseguem, tá ligado? Não conseguem Porque os caras são únicos Os caras são muito fortes Os caras são incríveis Os caras são sábios Os caras sabem o que postar, tá ligado, rapaziada? Os caras sabem se posicionar nas paradas Os caras sabem o jeito certo de postar as paradas, tá ligado, mano? Sem dar errado É uma das coisas que eu acho mais foda é isso, tá ligado, rapaziada? Então eu gostei demais, mano Sem palavras Os caras, porra, são monstros Máximo respeito do mundo Eu gostei demais Deixem nos comentários o que vocês acharam Que energia foda, né, essa música Que energia foda Deixem nos comentários o que vocês acharam Se vocês querem a música que vocês guardam aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram Me chamar no direct E é isso, rapaziada Tamo junto, é nóis Valeu, até o próximo vídeo, fé